Edifier, apaixonados por som Jason Momoa, que atuou em alguns personagens icônicos do cinema Como o Aquaman do universo DC O guerreiro Cimério Conan em Conan o Bárbaro Ronald Dex em Stargate, Atlântico Cole Drogo em Game of Thrones, entre outros personagens E nessa pesquisa feita pelo meu redator, o Carlos Serafim A gente vai ver o cara tocando Contrabaixo, violão, ukelele Bateria é simplesmente um mutante da música Fazendo bem feito ainda os caras E pra começar vamos dar uma olhada aqui no Aquaman tocando guitarra Não, pera lá velho, Aquaman é errado velho Meu amigo, que beleza Eu não podia começar esse vídeo sem brincar com o The Ross Mas vamos lá, falando do Jason aqui Se liga nesse baixo que ele ganhou de presente de aniversário Que da hora ele já faz uma canja ali com uns slaps bem interessantes Happy Birthday to me Happy Birthday to you Happy Birthday dear Jason It was a good 40, it was a good 40, it was a good 40, but now we're 41 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Come on man Two Two Oh shit Oh my god It's just amazing That's light Que louco, esse vintage bass, não é? Que louco, mano, você está tão bom, olha isso Oh Isso é maravilhoso, meu amigo Feliz dia, cara Obrigado Olha esse Olha esse Vamos lá Vamos lá Ah Sim, então eu tenho um de Rosewood, um de Macle Você acha melhor? Uff Eu não sei, isso é muito... Que louco, né? Isso é muito bom Agora se ligue nele tocando Com o baixo desligado mesmo Wow, mano That is on Looks good on you, man It looks good Look at that motherfucker, look good Thank you, Fender Thank you, Fender Bom Pequeno trecho com o contrabaixo desligado Mas já dá pra sentir um certo domínio ali Bom, esse vídeo viralizou Pois ele ganhou realmente esse baixo da Fender Um baixo aí totalmente personalizado Aquele padrão Relic, né? E ainda com essa opção de um braço adicional De um Maple antigo Ficou do caramba, mano Vamos lá Agora sim, um vídeo dele tocando o contrabaixo Com o contrabaixo ligado Dê uma olhada, mano Tá É muito doido Olha que louco esse baixo, hein? Captação AMG Porra, animal, né? O Carlos separou pra mim aqui Que ele tava tocando o riff de My Names Do Primoz Em seu baixo Pachinderm De Les Claypool Animal, né? Isso aqui foi postado no próprio Instagram dele E é legal que tem um vídeo dele fazendo uma graça aí Num contrabaixo desligado mesmo Tocando desligado Da Gibson O Firebird E se liga na animação dele Por estar tocando nesse contrabaixo Clay Oh, man Matty Thank you so much Gibson Obviously, I was a good boy this year Custom-made Bam Gibson Firebird Bass Ok, vamos mudar de instrumento um pouco Ah, galera Não se esqueçam de duas coisas importantes Like, inscrição Aquela putaria de youtubers E também me siga lá no Instagram Maurício Alabama Que vai começar a rolar muita coisa maluca lá Mas se faltar você Não vai ter graça O link tá na descrição Espero por lá Vamos para o violão agora Tem um vídeo dele fazendo um blues ali Com um guitar slide, mano Ficou legal pra caramba A gravação é de celular Mas já dá pra sentir a pegada A gravação é de celular Porra, animal, né, velho? Vamos lá Trocando de instrumento novamente Ele fazendo uma graça aqui na bateria Foi difícil achar um vídeo dele fazendo play mesmo na bateria, né Fazendo um groove e etc Mas esse vídeo é engraçado Porque ele tenta reproduzir o que um outro músico está tocando E quando ele consegue, velho Se liga que da hora, velho Você é maravilhoso, Bob, eu amo você muito! Ah, mano, fala fera, cara Eu amo você muito, que bonitinho, velho Agora o momento mais pica do vídeo, cara Eu deixei por último isso daqui Tinha uma galera numa fila por conta do meet and greet Ou seja, pra ter aquele contato direto com o ator Esse evento foi em Londres E o pessoal estava na fila e começou uma chuva Então, pelo fato do pessoal estar na fila Chovendo e etc Ele resolveu preparar uma surpresa pra essa galera O evento, o local se chamava London Comic Book Star Ford Band Planet Puta, nome, velho? Aí a galera na chuva Esperando pra ter esse contato do meet and greet com ele Olha o que esse cara apronta com um ukulele, velho Oha, mano, cara na chuva Tá ligado, cara? Tipo uma forma de acolher ou retribuir o carinho das pessoas que estão na chuva lá, cara? Puta que eu pariu, mano Que foda isso É isso aí, meus queridos Se você curtiu esse conteúdo Não se esqueça do like, da inscrição no canal E dê uma olhada nos outros vídeos Pode ter algum outro vídeo que você vai curtir Você vai acabar até compartilhando com alguém algum vídeo Tenho certeza disso Bom, te espero lá então no meu Instagram E a gente se vê numa próxima Falou, valeu! Oh, meu Deus Oh, meu Deus I'm waiting on James Wan I don't know why He's taking so long He's taking so long He's taking so long He's taking so long Such a good singer Oh, my goodness, I'm so sorry Jason Momoa, everyone Jason! Aquaman! Woo! I'm sorry, you have to wait in the rain That's a really good one, isn't it? Yes! I'm glad you've all arrived in the rain I'm here, I just wanted you to know Thank you! Bye, Jay! Bye, guys! Oh, um Oh, Chris Oh, man Oh, man Woo! Hey, guys Hi, Gary Thanks for coming and showing up in the Play you a little ditty, right? Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh God! Tis malz,ing Everyone say... All right!